Pera lá, você demora? Não, mas não. Pode ser o motorista que levou não lá na coisa. Que levou não lá na coisa lá. Ele até balançou a cabeça, ele me conheceu? Ele levou não lá ontem. A gente foi muito pra procurar. Você não pode chegar lá? Não, não. Não, não. Não, não. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto